Pessoal, primeiramente obrigado, agradecer o Renatinho e o Bruno. Tem duas semanas que eu defendi minha tese de doutorado sobre proteção de dados, eu tinha prometido que eu ia passar um mês e meio sem falar, só tendo que trabalhar porque tinha que trabalhar. Ainda não passou, está faltando ainda três semanas ainda, mas depois eu quero ver se eu prorrogo por mais dois meses sem falar do assunto. Mas passei, não, foi tudo certo. Quatro anos. Mas esse é um bom mote para começar a falar. A gente tem visto muita gente muito interessada no assunto, vocês provavelmente, muitos aqui estão tomando contato, se aprofundando no tema. E vocês vão observar que o dia a dia é muito diferente, a teoria é muito diferente da prática, mas muito diferente. E eu vejo que há uma quantidade de pessoas muito focada hoje na teoria. E eu vejo os problemas práticos, a dificuldade deles serem resolvidos. E com soluções que o mercado precisa, são completamente diferentes. Então, vou dar um exemplo. A tese que eu desenvolvi é uma tese sobre o modelo regulatório de tecnologia de proteção de dados, um modelo policontextual. E é com base nisso até que eu acho que vai entrar um pouco do que eu falo, vou falar sobre as instituições financeiras. Até pegando um pouco do gancho da NET. Hoje de manhã, eu saí de Brasília, peguei um voo, acordei quatro horas da manhã, tive um voo seis horas, para um treinamento numa instituição financeira de uma simulação fictícia de um ataque. Um ataque em que estavam, sem saber qual era o caso, sem saber do que se tratava, o borde inteiro de uma empresa, metade dele americano, que veio para a simulação, metade brasileira. Acho que foi um dos melhores exercícios que eu já vi e talvez um dos maiores aprendizados, porque você vê que diretores não estão preparados para tomar a decisão de imediato e, eventualmente, sem um aconselhamento. Acho que foi o primeiro ponto. Mas isso mostra, mostrou para mim especificamente hoje, como a gente precisa olhar sobre o tema, sobre uma perspectiva contextual. Discussão de proteção de dados é uma discussão de contexto. E, quando eu falo de discussão de contexto, eu preciso olhar para uma discussão de setor. A Nicole deu uma visão interessante do mercado de saúde, a NET de instituições financeiras. Eu podia pegar dois exemplos, aproveitando um do Pedro também. Não sei se todos lembram de um ataque, que a gente teve um ataque em uma boate gay nos Estados Unidos, onde várias pessoas foram metralhadas. Não sei se vocês lembram. Acho que em Orlando, há uns dois, três anos. O que ninguém lembra é que, naquele caso, nós tivemos um entrave jurídico da procuradoria com a autoridade reguladora do IPA. O IPA proíbe a identificação de pessoas. E ali tinha morrido uma quantidade gigantesca de pessoas em virtude do ataque. E essas pessoas estavam espalhadas em hospitais em toda Orlando. E os parentes não conseguiam localizar onde é que os sujeitos que estavam hospitalizados estavam internados. Por quê? Porque o IPA determina o sigilo em relação à identificação do paciente. No caso do Pedro, a gente tem um outro cenário muito interessante aqui. O Brasil tem se tornado o foco de atenção, não sei se todos já ouviram, de publicidade online, especificamente de publicidade mobile. A discussão do Google, da multa agora, não sei se todos acompanharam, é uma discussão de API com dois números identificadores, o IDFA e o IDID. A grande discussão hoje, dentro do CNIL, da autoridade francesa, é se são números identificadores que me permitem chegar em uma pessoa identificada ou identificável. E aí quem é a maior indústria focada nisso? A indústria de cupons gratuitos. Todo mundo adora cupom gratuito. Cupom gratuito nada mais é do que uma transformação de dados, de experiências em dados, ou, perdão, transformação de dados em experiência. Eu pego cupom gratuito em troca de uma metrificação da minha experiência. E a minha experiência dentro da arquitetura da rede. E no setor financeiro, a mesma coisa. Quando eu olho para uma perspectiva de uma autoridade reguladora, e aí eu vou falar especificamente de Bacen e um pouco da parte de autorregulação da Febraban, a gente também tem que olhar para uma perspectiva contextual. Começando um pouco de onde as coisas surgiram. Não sei se todos acompanharam, mas o Banco Central fez uma movimentação muito anterior à LGPD. Uma movimentação que, na minha opinião, é muito mais inteligente. O Banco Central, na minha visão, não sei se a Anete vai concordar comigo, acho que é um dos reguladores mais inteligentes do Brasil. Ele sempre tem um modelo, um modelo que não é um modelo top-down. O Banco Central abre uma consulta pública, geralmente coloca um bode na sala, um tema super polêmico, todo mundo se assusta, e todo mundo responde à consulta pública. E todo mundo vai, participa e se mobiliza. Aconteceu, e o bode na sala qual foi? Territorialidade. Data Residency Request. Que hoje talvez seja um dos maiores problemas do que a gente discute hoje no cenário de proteção de dados. Ou seja, os países que têm como objetivo, e o Brasil tem esse objetivo, de restringir a transferência internacional ou os processos de compartilhamento ao território brasileiro. Eu escrevi um artigo que saiu até ontem, segunda-feira, na coluna do Fausto Macedo, no Estadão, sobre cloud e extraterritorialidade, usando, por exemplo, como base de fundo, o caso da Microsoft, que aconteceu na briga do TJ de São Paulo com o CNJ. O caso de data localization. O que a gente tem ali? O Banco Central dizendo que, não, eu preciso que os dados das instituições financeiras estejam hospedados no Brasil. E eu me lembro que o Marcel ainda estava no Google, e a gente foi junto no Banco Central, convidindo o Damasio, eu acompanhando o Google e ele, e eu perguntava, mas por que o Banco Central precisa que os dados estejam no Brasil? Não, porque a instituição financeira pode entrar em liquidação extrajudicial. Mas o banco vai continuar aqui. O ente regulado, quem é? É o banco. Ele não vai desaparecer do dia para a noite. O acesso você vai continuar tendo. E o Banco Central, com isso, começou a entender que, efetivamente, o maior acesso a dados não estava necessariamente vinculado à territorialidade e nem asseguraria mais ou menos segurança. E o maior exemplo disso é o caso do Equifex, o maior vazamento de dados do mundo, que aconteceu aonde? Na Rússia? Não, dentro do território americano. Então, esses são exemplos que acabaram afastando um pouco essa perspectiva. Mas, ainda assim, a gente viu resquícios de data residency request em outros panoramas. O gabinete da Casa Civil, o gabinete de segurança da Casa Civil soltou um ato normativo prevendo que os dados da administração pública têm que ficar localizados no Brasil. O CNJ agora disse que dados de processos judiciais têm que estar localizados no Brasil. E é tudo contra o modelo, efetivamente, de cloud. O Banco Central, quando finalizou a consulta pública da resolução CMN 4658, superou esse assunto. E partiu para outros temas. E não sei se todos já tiveram oportunidade de examinar a 4658, mas ela é, efetivamente, um bom modelo regulatório. Depois, o Denor, do Banco Central, nos convidou para comentar e apontar se existiam incompatibilidades da LGPD com a 4658. De fato, não há. O que mostra como o Banco Central foi um regulador inteligente, um pouco à frente do tempo. Se vocês observarem bem, a gente tem alguns temas ali que são relevantes. Eu até anotei aqui, porque eu acho que são pontos interessantes. O plano de incidentes que o Banco Central traz na 4658 é um plano super bem estruturado. Eu tenho a indicação, por exemplo, de um diretor. E aí várias consultas nos surgem todos os dias. Esse diretor tem que ser um sujeito baseado no Brasil, tem que ser diretor estatutário, pode ser um estrangeiro, autoridade, o Banco Central vai admitir que seja alguém de fora. E a gente tem dito, olha, não há a LGPD, assim como a resolução do Banco Central, não seguir um parâmetro do GDPR que descreveu todas as características que um GPO deve ter. Mas, em princípio, deveria ser alguém estabelecido no Brasil. E o que é mais interessante ali no cenário da 4658 diz respeito um pouco à forma como o tratamento de cloud é feito. Se vocês observarem, talvez seja uma das... O Banco Central Europeu editou também uma regulação a respeito do assunto, e a regulação brasileira não deixa nada a dever. Ao contrário, a forma como se disciplinou serviços relevantes, ou a forma como se definiu que os requisitos mínimos dos contratos de cloud deveriam observar, tem ali um parâmetro interessante sobre a perspectiva do regulador. O que eu acho que faltou por parte do Banco Central são outros pontos. A gente tem lá cláusulas que precisam ser aprovadas previamente. E o Banco Central exige que você indique os locais onde essas cláusulas vão ficar hospedadas. Se vocês entraram no site do Banco Central, tem uma listinha lá de países com os quais o Banco Central tem convênio. devem ser 32 países. O mundo é muito maior do que isso, o cenário regulatório aqui é muito maior, e não dá para a indústria financeira depender de convênios que o Banco Central celebra. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para exatamente fazer um pouco do paralelo do que eu estava dizendo em relação à privacidade contextual. Quando a gente fala de LGPD, deções financeiras, tem várias perspectivas que precisam se agregar. A Anete mencionou, por exemplo, o fato de a gente não ter um conceito delimitado de proteção do crédito. Proteção do crédito vai ser o maior desafio. Eu não tenho a menor dúvida, sobretudo porque é um tema que vem conectado com decisões automatizadas. A gente vai ter aqui uma discussão, talvez seja um dos tópicos com maior número de emendas na medida provisória. Então, esse é um assunto que eu acho que vai despertar um grande problema. Agora, olhando para as perspectivas contextuais aqui das instituições financeiras, vejam, a gente não tem respostas claras quando a gente olha para os diversos setores. Quando a gente começou a trabalhar com a adaptação da LGPD, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer algumas escolhas dentro do meu time para alguns projetos. Então, eu disse para o time, olha, a gente tem que trabalhar com o aeroporto. Então, a gente está fazendo a adaptação do maior aeroporto do Brasil. O aeroporto é uma dinâmica, ele tem uma lógica muito peculiar. E eu queria muito ter feito um trabalho desse. Por quê? Porque dentro de uma lógica de privacidade contextual, eu preciso entender todos os ramos, todos os setores inerentes à adaptação de um aeroporto. Eu queria muito fazer um hospital. A gente conseguiu trabalhar com um hospital que eu acho que, de todos, é o mais desafiador dos projetos, exatamente por parte das coisas que a Nicole mencionou. Eu tenho dado de empregado, eu tenho uma série de compartilhamentos dentro dos arranjos de saúde. Escolas. Escolas, a gente não tem olhado para os casos de criança com a devida atenção. E escolas têm casos muito interessantes, sobretudo porque as obrigações regulatórias do MEC são obrigações regulatórias de prazos longos. Se vocês forem na escola de vocês, vocês vão, por exemplo, conseguir o histórico escolar. Por quê? Porque o MEC tem um prazo em que as escolas devem manter esses bancos de dados de histórico escolar supergrande, 20, 30 anos. Como é que uma escola, que às vezes é uma escola menor, gerencia um passivo dessa natureza? A gente ainda vai ter uma disciplina do legado dentro da autoridade. Mas, no futuro, isso vai ser um desafio para escolas. E, assim, outros setores, setores de infraestrutura, é um setor muito interessante também. A gente tem olhado muito para áreas que muitas vezes envolvem muitos dados pessoais, mas há todo um ramo de setores que não necessariamente são B2C e que também vão precisar se adaptar, sobretudo porque ou tem dados de trabalhadores, ou porque tem área de suprimentos, ou porque, eventualmente, tem uma interface na coleta de dados. No caso das instituições financeiras, o que eu acho que é o maior desafio é os planos de segurança, de adaptação e o risco cibernético. A gente tem um caso, que eu gosto sempre de usar como exemplo, que eu acho que foi um dos casos mais exitosos. A gente trabalhou, e não é segredo para ninguém, do vazamento do Boa Vista, que eu acho que foi, não porque conduzimos, mas acho que foi o caso mais bem-sucedido de investigação. A gente conseguiu arquivar o caso em dois meses. Mas, por uma razão muito simples, um plano de incidentes bem construído, o que é um plano de incidentes bem construído? A gente recebe vários todo dia. Chegar a um plano de incidentes de 50 folhas, com todos os e-mails corporativos, telefones de todas as áreas de trabalho. E a gente sempre diz, olha, se tiver um ataque, a primeira coisa que vai ficar disponível é o e-mail corporativo. Esses ataques acontecem fim de semana, sábado, domingo, a minha esposa até acha, às vezes, que eu tenho o caso, porque eu toco o telefone nos horários mais absurdos. Então, o plano de incidentes, ele tem que ser uma coisa simples, direta. Ele não pode, ele tem que ter um grupo necessário, eu tenho que ter statements de imprensa já preparados. Eu preciso ter a identificação de quem são os órgãos reguladores que eu vou identificar e a partir de que escala de risco. O caso do Boa Vista, só para vocês terem uma ideia, a gente pode falar, não tem problema nenhum. Qual foi a tática de investigação? Em 24 horas, você tinha um time forense a prova coletada, sistemas isolados e tinha uma amostra. O sujeito queria fazer uma situação, não, tudo bem, dá uma amostra. É igual a história do sequestrador, manda um pedaço da orelha. E a gente manda uma amostra do que você tem aí. Na hora que você pega a amostra do banco de dados que o sujeito pretende revelar, você pega simplesmente aquela amostra e compara com a sua. E aí você começa a ver pequenas inconsistências. Endereço. Eles usam endereço por extenso. A gente usava endereço abreviado. Palavras acentuadas. Uma base não tinha palavras acentuadas. Então, já começamos a identificar várias inconsistências que mostram que as bases não são as mesmas. Aí você começa a investigar um pouco mais. O que você descobre? Que, na verdade, a base que o hacker está divulgando, e agora a moda é o hacker do bem, que tem muito mais credibilidade do que uma empresa, que, no fim das contas, é a vítima, você começa a identificar quais são os grandes vazamentos. E aí uma outra coisa que as investigações não têm feito. Históricos de vazamento no passado. Escritórios de fora, eles têm catálogos e datas de cada vazamento que ocorreu no passado. Por quê? Porque essas bases, quando se tornam públicas, esses sujeitos tentam pegar esse acesso a essas bases e tentar associá-las a outras empresas. No fim das contas, a gente descobriu que a base de dados divulgada era do Ministério do Trabalho, de um vazamento de 2006. E que, eventualmente, aconteceu invasão, mas não houve vazamento. E se houve invasão e não houve vazamento, não teve dano a consumidor, não teve necessidade de repórter, não teve nada. O que aconteceu? O Ministério Público teve que arquivar o caso, porque não tem atribuição para conduzir uma investigação na qual não haja dano ao consumidor. Então, mas isso tudo envolve uma instituição financeira que tem um foco de atuação, que tem clareza nos propósitos. O plano de incidente era um plano muito bem construído. Isso não significa que você não vai passar ou ter que enfrentar casos de extorsão ou, eventualmente, de violação de dispositivos. O que acho que a gente tem que tomar aqui são algumas decisões de como conduzir o incidente dessa natureza. A outra pergunta que sempre nos perguntam, vou à polícia, vou fazer uma notícia crimes e pedir a instauração de um inquérito policial. se você achar que a Polícia Civil é mais preparada do que uma consultoria forense, vá. Com todo respeito à polícia. Mas a polícia não é o FBI que se coloca do lado da empresa e entende que a empresa é tão vítima quanto as pessoas que tiveram seus dados divulgados. Não funciona assim no Brasil. Então, se você decidir ir à polícia, esteja preparado para que o seu incidente seja publicamente divulgado antes até de que você saiba qual é toda a dimensão do que está acontecendo. Isso aconteceu. Não sei se todos acompanharam. A gente teve um caso de uma instituição financeira no Brasil, que eu acho que foi um dos casos mais desastrosos que foram conduzidos de uma investigação. Recente. Terminou numa multa pequena. E como teve a multa pequena, todo mundo acha que foi um êxito. Não, foi um fracasso. Fracasso por quê? Porque o banco vai a público, nega que sofreu uma invasão, depois é pego pelo órgão regulador que demonstrou que houve a invasão, instaura-se o inquérito na Polícia Federal por divulgação de fato relevante e falso, Banco Central, do outro lado, faz uma investigação e CVM faz uma outra. Ou seja, um fato que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais simples. Onde é que eu acho que vai ter o problema da LGPD com o Banco Central? A gente participou de um evento sobre Open Banking com todos os bancos europeus, a convite do Damasio. E os bancos centrais europeus tiveram problemas quando entrou em vigor o P2... PSD2. Que é a política... No início do ano passado. Então, entrou na política em vigor de Open Banking na União Europeia, pegou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não lembro bem certinho a data, da entrada em vigor do GDPR, e havia uma série de disposições incompatíveis. O Banco Central está caminhando para um processo de Open Banking também e vai precisar fazer uma correlação aqui com a LGPD nesse ponto. Mas um outro problema que nós vamos identificar na relação Banco Central, LGPD e 4658, diz respeito às multas. Hoje, e aí eu gosto sempre de usar o exemplo da lei anticorrupção, se eu faço um acordo de lenência com a Força-Tarefa da Lava Jato, um acordo de lenência transnacional, que envolve o Brasil, Estados Unidos, um país asiático, qualquer lugar onde eu eventualmente venha a pagar essas multas, eu tenho a possibilidade de compensar e abater em uma outra jurisdição. E quando a gente fala de proteção de dados, se eu tiver um vazamento de proporções globais, ou um incidente de proporções globais, o que vai acontecer? Eu vou pagar uma multa em cada jurisdição onde o evento produziu efeitos. No Brasil, isso pode repercutir em dois ou três órgãos reguladores. Eu posso ter um cenário em que o BAS 100 deseja multar, a NPD deseja multar, o Ministério Público instaura uma investigação e deseja multar. E essas multas não são compensáveis. Não são compensáveis. A NET que me corrija. Mas o Banco Central demorou quase 10 anos para entrar em acordo com o CAD para resolver os problemas de multas quando envolvia atos de concentração. Imagine quanto tempo não vai demorar para o Banco Central se entender, por exemplo, com a NPD. Então, em breves linhas, eram essas as observações que eu queria fazer em relação às questões financeiras. Agradecer novamente o Bruno e o Renato e dizer que a gente está à disposição. Aplausos. 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 Aplausos.